Olá, caro aluno! Seja bem-vindo à disciplina de Laboratório de Montagem e Manutenção, que faz parte do segundo período do curso em Licenciatura em Informática. Meu nome é Derval Pablo e atualmente sou professor da área de Informática no IFES Campus Itapina, a antiga Escola Agrotécnica Federal de Colatina, onde me encontro desde 2005. Sou graduado em Processamento de Dados com um grau de Tecnólogo pelo Centro Universitário do Espírito Santo, Unesc Colatina, onde finalizei tal curso em 2001. No que diz respeito à minha pós-graduação Lato Censo, fiz minha especialização na Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais, onde concluí em 2009 na área de Redes de Computadores. No que diz respeito à minha pós-graduação Estrito Censo, o meu mestrado foi realizado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde concluí em 2012. Atualmente, sou aluno especial no doutorado na Universidade Federal do Espírito Santo. Em relação à minha experiência profissional fora da docência, já trabalhei em empresas da área de TI, tanto na parte de montagem e manutenção de computadores, em redes de computadores, envolvendo desde a parte de projeto até a implementação da infraestrutura da rede dentro de uma empresa. Já fui também administrador de redes, onde era responsável por toda a infraestrutura de TI, com 4 servidores, aproximadamente 500 usuários e 130 máquinas. Enfim, sem mais delongas, vamos ao que de fato interessa a vocês, a disciplina. Nessa nossa disciplina, veremos conteúdos interessantes, que vão desde a parte de energia elétrica, até como montar o computador e instalar sistemas operacionais, e alguns programas para auxiliar na manutenção dos PCs. O objetivo da disciplina é que o aluno tenha conhecimento mínimo para conseguir montar e dar suporte no que diz respeito às peças e alguns programas específicos. Claro que o conhecimento vai variar de aluno para aluno, de acordo com a sua vontade e curiosidade de conhecer mais. Em relação à avaliação, serão 60 pontos de tarefas no ambiente virtual, o Moodle, e 40 pontos de prova. Sobre a bibliografia, recomendo livros, artigos e sites de autores clássicos da área, tais como Gabriel Torres, Carlos Morimoto e Laércio Vasconcelos, e o site do Tons Hardware, para aqueles que têm facilidade em ler conteúdo em inglês. Certamente são excelentes bases de conhecimento para você. Desde já, lembro a todos que o cumprimento dos prazos é de grande importância para o bom andamento de vocês no curso. Portanto, acessem o ambiente diariamente, constantemente. Coloquem como favoritos ou até mesmo como página inicial no seu navegador. Evitem a cúmula de tarefas, pois em um dado momento isso pode prejudicá-los, e muito, diminuindo a qualidade do seu aprendizado. Estúdio. Estamos aqui para auxiliá-los, mostrar o caminho. Porém, quem deve caminhar é você. Dessa forma, dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência deste esforço. Um forte abraço a todos e desejo de coração um ótimo estudo para todos.